Vai a banda! O negócio é esse aí, põe que levanta aí, ó Cega a massa mesmo Noventa e seis vírgula nove Era quatro horas da manhã Na praia de Itapuã Era quatro horas da manhã Na praia de Itapuã Era quatro horas da manhã Tinha uma galera em volta da fogueira Fumando uma erva que enumera a cegreira Tantando o reggae e tomando rum Tinha uma galera em volta da fogueira Fumando uma erva que enumera a cegreira Tantando o reggae e tomando rum Enquanto eu beijava a minha pequena Uma morena, doce e serena O que me faz viajar Você tira o pé do lugar O que me faz viajar Você tira o pé do lugar Maluca Maluca Que foi que deu em você? Sim, Maluca Que foi que deu em você? Tá fumando fraca Tá querendo morrer Você tá fumando fraca Tá querendo morrer Tá, tá, tá Tá fumando fraca Tá querendo morrer Você tá fumando fraca Tá querendo... E a banda, e a banda E a banda, e a banda E a banda, e a banda Vamos, legal, ameaça aí Essa galera aqui, tá massa vocês aí Agora vamos cantar, tá bom? Na paz aí, vamos lá Era quatro horas da manhã Vamos aí Asa, na praia de Itapã Era quatro horas da manhã Como é que é? A praia de Itapã Qual é a banda? Tinha uma galera de volta da fogueira Fumando uma erva que não era a cedreira Cantando reggae, tomando ron Tinha uma galera de volta da fogueira Fumando uma erva que não era a cedreira Cantando reggae, tomando rum Toda eu beijava a menina pequena Uma morena, doce e serena O que me faz viajar Sem tirar o pé do lugar O que me faz viajar Sem tirar o pé do lugar O que me faz viajar Sem tirar o pé do lugar Maluca Maluca O que foi que deu em você? Maluca O que foi que deu em você? Ah, tá fumando crack Tá querendo morrer Você tá fumando crack Tá querendo morrer E vai cair Não precisa pular Não precisa tirar nem o pé do lugar Valeu? Legal mesmo Massa Legal Obrigado, Fricau Obrigado pela direção Rádio Sociedade Precisa FM Obrigado, Monte Zion Pela força Massa Tá fumando crack Tá querendo morrer Tá fumando crack Tá querendo morrer Tá fumando crack Tá querendo morrer Você tá fumando crack Tá querendo morrer Yeeeey!